Item de número 16, processo número 48500-2195-2014, pedido de reconsideração, interposto pela Espírito Santo Centrais Elétricas, a Excelsa, em face da resolução homologatória número 1768-2014, que homologou o resultado do reajuste tarifário e deu outras providências. Relatou o diretor Tiago Corrêa. 5 de agosto de 2014, a diretoria colegiada Anel aprovou o resultado do reajuste tarifário no áudio 2014 da Excelsa, objeto da resolução homologatória 1768. Em 18 de agosto, a concessionária apresentou o pedido de reconsideração contra a resolução que homologou o resultado do citado reajuste, no qual requer, para efeito de liminares dos estruturantes, na sobrecontração de 2013, que sejam consideradas as ações judiciais para fins de composição de energia contratada, do Águia São Antônio e do Águia Giral, pertencentes ao grupo estruturante, que sejam revistos os montantes em megawatt-hórdio, considerados tanto na sobrecontratação quanto no CVA. Que no que se refere à atualização monetária sobre os valores devidos da CDE, que os valores recebidos pela EDP, Excelsa com atraso ou ainda não recebidos, sejam corrigidos monetariamente pela variação da taxa Selic, no período compreendido entre a data em que o repasse era devido e aquele em que ele foi realizado. E quanto ao recálculo do CVA da nova trajetória de perdas, que a sobrecontratação e o CVA sejam recalculados, considerando um novo índice de perdas não técnicas de 10,67%, e que a tarifa média de cobertura seja recalculada e aplicada ao CVA e à sobrecontratação. Em relação ao recurso da CDE, a subsídio de distribuição, que a tabela 8 da resolução homologatória seja retificada com o seu metodologia de cálculo apresentado. Por meio da nota técnica 178, o SGT analisou o pedido de reconsideração apresentado e, ante a análise técnica efetuada, recomendou o seu provimento parcial. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, em relação aos repasses da exposição sobre contratação de energia, a concessionária solicita o recálculo do financeiro e de repasse da sobrecontratação e exposição referente à ONU Civil de 2013, em função dos efeitos da ordem de 3,6 milhões de reais, das liminares nos contratos de energia estruturante, conforme especificado a seguir. Então, tem um agravo de instrumento referente ao HE Santo Antônio, em que a concessionária alega que, em decorrência deste instrumento, o qual alterou os montantes de energia a serem entregues pelo HE Santo Antônio, houve substanciais alterações nos montantes de energia por elas contratadas e consideradas no ano civil de 2013, com o consequente aumento do volume de compra no mercado de curto prazo, o que não foi considerado no cálculo componente financeiro e exposição sobre contratação. Tendo em vista que a decisão judicial proferida pelo Tribunal Superior de Justiça para suspensão do agravo de instrumento em questão, conforme noticiado a CCE, por meio do ofício 379, de 14 de agosto de 2014, então, houve uma recontabilização no mês de julho, que foi cancelada, os ajustes determinados pelo Conselho em cumprimento à determinação judicial, que havia sido favorável a Santo Antônio, de maneira a serem revertidos seus efeitos. Assim, os ajustes recorrentes do agravo de instrumento foram devidamente cancelados e estornados na contabilização do mês de julho, não sendo devido a qualquer alteração nos montantes na compra do mercado de curto prazo, considerados no cálculo da sobrecontratação. Então, esse aqui se resolveu ao longo do curso do ano. Em relação a cautelar e ao despacho que tratam da contabilização da UHE Giral, a concessionária alega que a recontabilização do montante de Giral referente ao mês de junho de 2013 não foi considerada pela ANEL no cálculo do financeiro da exposição e sobrecontratação, originando uma diferença de 757 MWh menor no montante da energia adquirido pela concessionária no mercado de curto prazo, no mês em questão. Solicita que este montante seja desconsiderado no laço contratório geral e em contrapartida seja considerado como correspondente aumento na compra da energia no mercado de curto prazo. De fato, a última contabilização da CCE disponível no momento do cálculo da exposição sobrecontratação do processo de 2014 apresentava valor nulo para o montante de energia entregue por Giral para o mês de junho de 2013. A ANEL, entretanto, utilizou o valor de 757 MWh conforme a contabilização original, como consequência da energia negociada no curto prazo, que foi obtida pela diferença entre a carga real e a concessionária medida pela CCE e o montante total dos contratos ficou subdimensionada para o mês de junho de 2013. A ANEL procedeu à correção do valor, o que refletiu um aumento de 757 MWh na compra de curto prazo considerada para a concessionária no mês de junho. A concessionária também alega que os efeitos da ação cautelar 950, movida pela energia sustentável do Brasil, em face da ANEL, não foram levados em conta no total da energia entregue pelo Giral na competência de agosto. A concessionária solicita que o montante considerado para a Giral de 1.252 MWh seja zerado, devolendo esse valor ser considerado para a compra do mercado de curto prazo. Em relação a este tema, cabe ressaltar que no dia 25 de setembro de 2013, a concessionária de administração da CCE deliberou acerca das medidas operacionais necessárias visando o atendimento da decisão liminar proferida nos autos da ação cautelar em referência, azulizada pela SBR, em face da ANEL, e decidiu inserir ajuste via mecanismo assinado de cálculo na contabilização do mês de agosto, e seguintes, para não considerar efetivado o registro de todos os contratos de comercialização no ambiente regulado, firmados pela SBR, enquanto permanecer vigente a decisão judicial. Em 25 de outubro de 2013, a SBR encaminhou a correspondência 1621 para ANEL, com cópia para a CCE, na qual expõe seu entendimento de que, enquanto a decisão liminar citada estiver vigente, 70% da garantia física das unidades geradoras que entrar na operação comercial deverão ser destinadas ao ambiente da contratação regulada. Em razão disso, o Cade da CCE decidiu, em 25 de outubro de 2013, determinar que fosse inserido via ajuste de mecanismo assinado de cálculo, a partir da contabilização do mês de setembro, para considerar o impacto financeiro do atendimento parcial aos contratos de comercialização no ambiente regulado, firmados pela SBR, e que este atendimento parcial fosse calculado considerando 70% da garantia física das unidades geradoras de geral, que entraram em operação comercial valoradas ao PLD, enquanto permanecer vigente a citada decisão judicial e houve orientação diversa por parte da ANEL. Portanto, como o marco inserido pela CCE na contabilização de agosto visou refletir a não consideração dos registros CCE firmados pela SBR, e que esse ajuste representa, de fato, em termos financeiros, o montante de energia que deveria ser entregue por geral no mês em questão, valorada ao PLD médio do mês, a superintendência opina pelo deferimento do pleito da concessionária. Já a partir da competência de setembro de 2013, os montantes considerados para energia de geral no cálculo do CVA Energia e exposição sobre a contratação estão corretos e conhecidos como valor remanescente após a aplicação do MAC, referente ao atendimento parcial do CCR e SPL e SBR. Dessa forma, os 1.252 MWh considerados como laço contratual para geral no mês de agosto foram zerados e passaram a entregar o montante de compra de energia no mercado de curto prazo. O lançamento de duas parcelas de energia de geral na CVA Energia em frente ao mês de agosto de 2013 foi desconsiderado, pois a concessionária apresentou o comprovante do estorno desses valores. E adicionalmente, foi feito um ajuste no valor do PLD para o mês em questão, qual passou a ser R$ 168,63, de R$ 165,16, em função da consideração desse montante no mercado de curto prazo. O efeito combinado das alterações dos montantes de geral em junho e agosto de 2013, juntamente com a retirada das faturas de agosto de 2013 e o efeito do ajuste do PLD, resultou numa variação negativa de R$ 73.812 no financeiro e numa variação positiva de R$ 40.276,67 na CVA Energia. Essas diferenças deverão ser consideradas como componentes financeiros negativos no reajuste tarifário de 2015 da distribuidora devidamente corrigidos pela taxa Selic. Em relação à CDA, a concessionária solicita que os montantes devidos pelas centrais elétricas brasileiras e não repassados nas datas previstas referentes ao repasse mensal dos recursos da CDE, visando custear os descontos de estados falhos retirados, sejam atualizados pela Selic e compõem o cálculo de novos valores do próximo repasse de subsídios ou, alternativamente, sejam reconhecidos como componente financeiro no reajuste da tarifa de 2015. O assunto em questão foi objeto de contribuições no âmbito da audiência pública, número 03 de 2015, referente à definição das cotas anuais da CDE, cujo resultado foi homologado por meio da Resolução homologatória 1857. Na ocasião, foram analisados pedidos dos agentes referentes à possibilidade de aplicação de remuneração em relação aos repasses de recursos da CDE efetuados em atraso pela Eletrobras, tendo-se chegado à conclusão de que é devido à correção monetária dos valores em atraso, tendo como referencial a atualização do IPCA. No entanto, essa correção monetária será aplicada apenas a partir da competência de março de 2015, inclusive para o saldo acumulado de competências anteriores, conforme detalhado na nota técnica 33 de 26 de fevereiro de 2015 e na Resolução homologatória 1857. Portanto, devido à definição de regras de atualização externa ao cálculo tarifário estabelecido pela Resolução 1857, referente aos repartes recursos da CDE efetuados em atraso em Eletrobras, entende-se que o pleito não deve ser atendido porque foi atendido em outra instância. Em relação ao recálculo da CVA Energia em função do pedido de reconsideração da sexta revisão tarifária periódica da Excel, a concessionária solicita o recálculo do CVA Energia do processo tarifário de 2014 em função da decisão proferida por meio do despacho 3033 de agosto de 2014, que deu provimento parcial ao recurso interposto quanto ao resultado da sexta revisão tarifária periódica da Excel, aterando com efeitos do reajuste tarifário anual de 2014 a trajetória de perdas não técnicas atribuídas à distribuidora. A Excel alega que são devidas duas alterações no cálculo do CVA e sobrecontratação em função da decisão proferida por meio do citado despacho. Atualização do valor de perdas regulatórias no cálculo da sobrecontratação em função dos novos referenciais de perdas não técnicas estabelecidas e a substituição no cálculo da CVA Energia na tarifa média de compra da energia estabelecida em 2013 pela tarifa média resultante da nova trajetória de perdas. De fato, esses dois ajustes são necessários e complementam os efeitos decorrentes das alterações da trajetória de perdas não técnicas. A SGT procedeu o cálculo tanto da CVA Energia e da sobrecontratação com as novas perdas originalmente consideradas em 19,97 pelo novo referencial resultante de 20,08 e a atualização da tarifa média de compra de energia estabelecida em 2013 que passou de 127,56 para 127,58 O recálculo da CVA Energia de 2014 com os ajustes mencionados acima originou uma diferença de 43.116 favorável a concessionária em relação ao cálculo original Essa diferença deverá ser considerada como componente financeiro no ajuste de tarifa de 2015 devidamente corrigida pela taxa Selic Também houve alteração no valor do componente financeiro da sobrecontratação no valor negativo de R$ 4.412 Em relação ao recálculo do valor mensal de repasse da Eletrobras A empresa alega que na apuração do valor realizado do subsídio para o segmento de distribuição o procedimento adotado pela SGT foi correto tendo sido utilizado no cálculo a demanda ajustada e não a demanda faturada o que resultou num valor apurado da ordem de R$ 4.000.000 a menor para o subsídio em questão Em virtude disso a concessionária solicita o recálculo do item e a correção da tabela 8 da resolução homologatória 17.68 Como salientar que a cada processo tarifário são calculados os valores da CDE que deverão ser repassados pela Eletrobras e as concessionárias de forma custial os subsídios tarifários que serão concedidos durante o período de vigência das tarifas estabelecidas no reajuste Também é apurada a diferença entre os valores de repasse autorizados no processo anterior a título de previsão e os valores efetivamente realizados No processo tarifário de 2014 em relação ao subsídio de distribuição a área técnica apurou o valor de R$ 5.193.735 já atualizado pelo GPM referente ao período de fevereiro de 2013 a julho de 2014 A comparação desse valor com a previsão concedida anteriormente para esse mesmo período de apuração originou um ajuste mensal negativo de R$ 257.855 o qual foi somada a nova previsão de R$ 453 de forma a compor o valor de repasse mensal no total de R$ 195.146 para custear o segmento de distribuição no período de agosto de 2014 a julho de 2015 Após análise das planilhas a área técnica constatou que de fato a apuração do valor subsídio e distribuição foi realizada de maneira incorreta pois o mercado considerado apresentava um percentual de desconto inferior ao realmente praticado pela concessionária de 100% do desconto da turma de fio B para a classe de consumo em questão dessa forma o cálculo do subsídio apurado do período de fevereiro de 2013 a julho de 2014 foi refeito considerando o percentual do desconto correto aplicado sobre a demanda faturada e a tabela abaixo resume os resultados encontrados então aqui é mês a mês e a diferença de fato soma 4 milhões o valor portanto o valor recalculado do subsídio distribuição já atualizado mês a mês pela variação do GPM até agosto de 2014 foi de 9.196.868 e a diferença em relação ao valor apurado originalmente foi de 4.003.000 esse montante deverá ser atualizado pelo GPM até agosto de 2015 e se eu dou o décimo deverá ser considerado na parcela de ajuste referente ao repasse mensal a ser repassado pela Eletrobras a Excelsa então do exposto e considerando que consta no processo 48.500 021.95 voto por conhecer no mérito conceder parcial provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Excelsa em face da resolução homologatória 1768 de forma a ensejar uma variação positiva na receita anual da concessionária de R$ 5.168 46 a ser considerado no processo tarifário de 2015 da Excelsa conforme especificado a seguir então há um efeito positivo de R$ 83.393 a ser atualizado pela avaliação da SELIC referente ao recalculo da CVA Energia em função da alteração da trajetória de perdas não técnicas atribuídas à distribuidora conforme decisão proferida no despacho 3033 o qual deu provimento parcial de reconsideração interposto contra o resultado da sexta revisão tarifária periódica e também da Excelsa e também esses R$ 83.000 em função da exclusão das faturas de agosto de 13 de geral bem como nas mudanças dos valores K de junho de 13 e agosto de 13 decorrente da alteração do laço contratório de geral considerado nesses meses e tem um valor negativo de R$ 78.224 também a ser atualizado pela SELIC relativa à mudança no valor financeiro da sobrecontratação à exposição em decorrência da alteração nas trajetórias de perdas não técnicas atribuídas à distribuidora conforme a decisão proferida também do despacho 3033 e também em decorrência das alterações do montante de compra de mercado de curto prazo nos meses de junho de 13 e agosto de 13 decorrente da correção dos montantes de geral considerados considerados para esses meses aliados ao ajuste feito no valor do PLD além disso deverá ser adicionado o valor de R$ 333.594 e R$ 36 a ser atualizado pela variação do GPM no cálculo do valor mensal da subvenção CDE que será apurado no processo tarifário 2015 da concessionária para custes dos descontos tarifários referentes ao ajuste de subsídio e distribuição por fim voto pelo não provimento dos quesitos 2.1 e 2.2 deste voto relativos respectivamente as alterações do montante de energia da OHS em decorrência do agravo de instrumento 5535 51 de 2014 e a autorização monetária dos valores da CDR passados em atraso para a Eletrobras é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu por conhecer no mérito conceder parcial provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Excelsa face da resolução homologatória 1768 de 2014 de forma a ensejar uma variação positiva na receita anual da concessionária valor pouco mais de 5 mil reais a ser considerado um processo tarifário de 2015 da concessionária conforme detalhado nas alíneas A e B também decidimos por deverá ser adicionado o valor de R$333.594 a ser atualizado pela variação do GPM no cálculo do valor mensal da subvenção da CDR que será apurado no processo tarifário de 2015 para custeio dos descontos tarifários referente ao ajuste de subsídios à distribuição e também pelo não provimento dos recursos que dizem dos aspectos de respeito à alteração dos montantes da energia da OVS Santo Antônio em decorrência do agravo de instrumento e a atualização monetária dos valores da CDE repassada em atraso pela Eletrobras próximo item do agravo